Atualizou, mais um repertório, repertório novo Mas o problema é que essa morena dá pane no meu sistema Coração, cor, circuito, e até faz eu repensar o meu lema De ser, por 9,99, da porra de vagabundo Diz que eu não vou ser só um esquema É que com ela é tudo ou nada e eu ver é que eu quero todo Dilema que tá tirando meu sono e a razão Pensa que não, mas o meu coração Meu lema é zero apego, mas tá perdido o arrego Basta só lembrar dos beijos, com gosto de ficar ou mais Ela acertou de um jeito, desconfigurou inteiro Esse meu psicológico agora De coração do maloqueiro, o Odô Tava ligeiro pra provar que tava em casa Nem sempre ia ser sagaz, problema não é dinheiro É um coração otário Swing aí! Odô, nas curvas da bandida que jamais se manipula Um coração como é expert Faz travessuras que são tipo camas, traviciada O coração que enlouquece Swing a papá Vem qual do nível, bebê? Mas o problema é que essa morena tá falando E até faz eu repensar o meu lema Dizem que eu pego 99,99 Da bolsa de vagabundo Diz que eu não vou ser só um esquema É que com ela é tudo ou nada E eu vejo que eu quero todo Dilema que tá tirando meu sono E a razão pensa que não, mas o meu coração Meu lema é zero apego Mas tá pedindo o arrego Pra que só lembra dos beijos Que gostinho de quero mais Ela acertou de um jeito Desconfigurou inteiro Esse meu psicológico agora Coração do maluquinho O dolei tava ligeiro Pra provar que tava em casa Nem sempre é ser sagado O tempo não é dinheiro É um coração otário Que se ilude bem mais fácil Pode tá cheio de peranha de opção No bololo ela não sai da minha mente Não importa onde eu venho Se perguntou se eu tô bendigo Se nada mudou Quem conhece o maluqueiro sabe que O dolei vai dar bandida Quem jamais se manipula um coração Como é expert Faz travessuras que são tipo Camassuta viciada Quem nasceu do coração O dolei vai dar bandida Quem jamais se manipula um coração Como é expert Faz travessuras que são tipo Camassuta viciada O coração que não quer Isso é bom de alto nível Vem, vem, vem Se liga no piseio Eu tomo da avaliação Aquele abraço Tamo junto